Pronto. Olá, galera, boa noite a todos e a todas, né, da página do Ecomuseu. Meu nome é Rodrigo Carneiro, eu sou um dos voluntários do Ecomuseu de Sepetiba, né, e hoje nós teremos uma live com vários convidados, né, de outros estados, isso tá importante hoje. E essa live, ela faz parte da 18ª Semana Nacional de Museus, que o tema é acessibilidade, né, diversidade e inclusão, beleza? Então, eu vou abrir um pouquinho, né, pro pessoal se apresentar, né, da boa noite, pessoal, pra gente poder começar de fato, tá bom? Vamos lá, gente, então, primeiro é Bianquinha. Boa noite a todos e todas, eu quero externar aqui a minha felicidade, a minha gratidão de estar nessa live, que é a minha segunda da minha vida, agora acabei de... ah, não, a terceira, eu participei da primeira convite da Cláudia Rose, mais cedo a segunda convite da Rose, minha colega da Feu, que agora é a terceira, e eu quero externar a minha alegria de estar com a Cláudia Rose, com o Rust, que são pessoas que eu admiro muito, que, assim, eu tenho como exemplos, e que a gente tenta até copiar algumas coisas que eles fazem, né? Copiar não faz mal um pouquinho, né? Não tem problema, a gente tenta fazer igual o que tá dando certo, né? E eu sou a Bianca, sou uma das coordenadoras do Ecomuseu de Sepetiba, também quero externar a felicidade de ter a Daniele, que eu ouvi coisas maravilhosas sobre o trabalho dela, né? Coisas incríveis, e é sempre bom a gente saber que tem professores engajados na acessibilidade universal, isso é muito legal, né? Preocupados com isso, com essa questão. E é isso, e agradecer ao Rodrigo, que é nosso apresentador oficial de lives, né? Ele que sempre está aí mediando as nossas lives, e falar que essa semana de museus, ela tem um significado especial, né? A gente sempre realiza, todos os anos, colóquios, encontros, oficinas, e é sempre aquela coisa muito próxima do abraço, do afeto, que é assim que se constitui a museologia comunitária, né? Mas, esse ano, infelizmente, todas as atividades têm sido feitas à distância. O Ecomuseu iniciou, a partir de segunda-feira, uma divulgação de vídeos com depoimentos de várias pessoas que participam dos nossos passeios, das nossas oficinas, ou foram coordenadores, membros do Ecomuseu também, dando seu depoimento sobre Sepetiba e sobre o Ecomuseu de Sepetiba. E foi a forma que a gente encontrou de dar continuidade, dar seguimento ao nosso trabalho e fazer alguma atividade durante essa semana de museus e tentar chegar às casas dos moradores e moradoras Sepetiba, que, infelizmente, não podem mais usufruir dos nossos patrimônios, né? É isso. Beijos. Obrigada, pessoal. Antes de passar a fala para a Cláudia, eu quero lembrar a todos, não deixem de compartilhar a nossa live, chamem os amigos, compartilhem no grupo, compartilhem no grupo da família, compartilhem no grupo da escola, da faculdade, todos os grupos, pessoal, compartilhem. É muito importante que nós podemos compartilhar com todos, né? Curtam a página do Ecomuseu, depois os companheiros vão deixar a página deles também, para vocês compartilharem também. Então, compartilhem para que a gente, para que isso possa chegar em todas as casas, tá bom? Agora vou passar a palavra para a Cláudia e seja bem-vinda, Cláudia. Olha, obrigada, gente. Boa noite para todas, para todos. Eu queria agradecer muito o convite da Bianca. A gente participa, a gente já se conhece há bastante tempo e a gente já participa, né, junto aí da da rede de museologia social, que eu espero que o pessoal esteja assistindo. E, assim, se por um lado é realmente muito ruim a gente estar nessa situação, né, desse clima de pandemia, essa situação de morte, né, e por outro lado, a gente está aqui junto discutindo o tema da acessibilidade nos museus, isso é fundamental para fortalecer, né, para nos fortalecer nesse momento e também para fortalecer os nossos trabalhos, os nossos museus. Então, bem, já fui apresentada, meu nome é Cláudia Rosa, sou do Museu da Maré, que é um museu, né, que faz parte da rede de museologia social, que está lá na favela da Maré, né, inserido, está, não está aberto ao público, né, nesse período, mas está aberto a campanhas, né, as campanhas que a gente está fazendo de apoio para minimizar os efeitos tão negativos da pandemia, né, na população, principalmente na população da favela, que foi esquecida pelo poder público. Obrigado, Cláudia, né, eu vou passar agora para a nossa aqui da professora Daniele, Boa noite, Dani, tudo bom? Eu acho que ela travou. Dani? Oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? É, está um pouco, está travando um pouquinho, sim, para mim, mas vamos tentar, né, eu sou professora Daniele de Paula, então venho trazer um pouco da minha experiência na escola, na escola pública, né, o trabalho na Faietec, desenvolvo um trabalho lá de dança e inclusão. Então, venho compartilhar um pouquinho com vocês, agradeço a vocês pelo convite e espero contribuir, né, sou professora de educação física, com especialização em dança e consciência corporal, e pedagoga, também orientadora educacional, com especialização em educação especial inclusiva. E vamos, né, tentar contribuir com a live e com essa questão da acessibilidade, trabalhar bem essa questão desse tema tão importante, né, garantir a acessibilidade e a real inclusão, né, das pessoas com acessibilidade. Obrigado, Dani. Passar agora a palavra para o nosso companheiro, para o Rush. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite, minhas companheiras. Gente, é uma honra estar aqui com vocês, dando essa acessibilidade para as pessoas nesse tema tão importante que é a acessibilidade aos museus e como é que a gente faz isso. Eu sou o fundador, diretor do Ecomuseio Natural do Mangue, aqui em Fortaleza, Ceará, e é um museu que tem uma característica aplicada à questão da sensibilização, da educação ambiental, o reflorestamento, em uma área bastante antropizada, que são os manguezais. Nós somos todos voluntários, né, temos uma equipe aqui que inclui a professora Sineide, a Fabiana, o Rale, até os animais também participam. Aqui nós temos uns cachorros que fazem a trilha com a gente. E é uma honra estar aqui com vocês hoje e a gente debater um assunto tão interessante que é a questão da acessibilidade aos museus, principalmente os museus comunitários, né, que são os museus que ficam aí às margens de muita situação voltada a essa questão dos museus e da cultura. Então, desejo a todos uma boa live e vamos em frente. Antes de a gente começar, de fato, a falar, né, obrigado. Antes também pela apresentação. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar aí. Tem muito pouca gente, gente. Vambora, entendeu? O pessoal compartilha, chama aí pra live, entendeu? 10 pessoas, é 11 pessoas agora, né? É muito pouquinho. Pode chamar o pessoal aí, galera, compartilha, curte a nossa página, compartilha nos grupos, compartilha no WhatsApp, manda pergunta, né? Porque hoje é só celebridade. Então, eu quero no mínimo 50 aqui, no mínimo, pra começar e ficar feliz 50 pessoas, tá? Então, vamos compartilhar. Se cada um aí, ó, entrar uma pessoa, a gente já tá feliz, tá? Então, quero dar boa noite, pessoal. João Antônio Vieira, boa noite. Minha tia, beijo, tia. Fabiana Pinho, né? Também aí, boa noite. O que mais? A Cláudia tá aqui? O que mais, galera? Por enquanto é só isso. Então, pra gente começar, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do tema, né? Da nossa live, que é a questão da acessibilidade. E eu vou ler um trechinho aqui da nossa querida Bianca, pra gente poder só introduzir e cada um comentar um pouco sobre o que acha referente a esse tema. Beleza? Opa, tá todo mundo aí? Bianca, Daniele. Tá aí? Acho que a Dani caiu. Dani está entre nós. Acho que ela caiu, mas enfim. Vou continuar, pessoal. Então, a acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações abertas ao público e de uso público, como teatros, cinemas, museus, e, claro, né? É com museus e museus comunitários. A acessibilidade gera resultados positivos e contribui para o desenvolvimento inclusivo e sustentável. Sua implementação é fundamental. Desse modo, as decisões governamentais e as políticas públicas e programas são indispensáveis para impulsionar uma nova forma de pensar, agir, contribuir, comunicar e de utilizar recursos públicos para garantir a realização dos direitos e da cidadania integralmente, né? Partindo desse trecho aí da nossa querida Bianca, eu queria saber, começar contigo mesmo, Bianca. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente lida com isso dentro da nossa realidade, né? Que é um museu comunitário, muitas vezes sem patrocínio nenhum, muitas vezes não, quase sempre, né? Sem patrocínio nenhum. Como é que fica essa questão de inclusão, diversidade, acessibilidade? Como que fica isso? Bom, falar em acessibilidade em eco-museus e museus comunitários passa pela questão de profissionais, pessoas que estejam habituadas e capacitadas a lidar com essa diversidade de pessoas que tenham necessidades especiais. A Daniela, caiu, gente? Caiu. Ela caiu? Ai, que eu ia pedir para ela falar. O Rust, ele, assim, tem uma experiência que eu até cheguei, eu acho que ia mandar mensagem para a Fabiana, para pedir uma orientação para a Fabiana, de um passeio, uma coisa maravilhosa que eles fizeram no Ecomunã, com crianças, foram crianças que foram visitar o Mangue, não foi isso, Rust? Crianças cegas de um instituto, não foi isso? Então, a gente até queria pedir algum auxílio, alguma orientação. E a Daniela está aí agora? Está aí, Daniela? Não, não está, né? Só está a foto dela. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Estão? Ih, gente, eu não estou ouvindo vocês. Ixi, o que está acontecendo? Bom, vou continuar e vocês vão fazendo assim, eu vou... Então, se a Daniela estivesse, eu acho que ela não está online, eu ia pedir para a Daniela falar um pouquinho também que ela é especialista, né? Ela trabalha diretamente com crianças com necessidades especiais, com necessidades especiais, e ela poderia estar esclarecendo um pouco isso para a gente. Mas eu queria pedir para... Porque as estrelas aqui são Cláudia Rosa e Daniela e Rust, né? Então, eu estou aqui mais ou menos como mediadora também, e de intrometida para fazer uma experiência de live, porque eu até que gostei desse negócio, achei interessante. Então, eu queria pedir que a Daniela falasse um pouco, né, Daniela? Está aí? Está me vendo? Não, né? Então, o Rust poderia falar um pouco dessa experiência. Lá não é como não. Eu estou te vendo, estou vendo todas as outras e o que está acontecendo, né? Está vendo que os últimos passaram a ser o primeiro, né? Eu era o último a falar. Gente, falar das experiências é algo, assim, incrível, porque a gente relembra, né? Alô, caiu? O que aconteceu? Está me ouvindo? Ah, está bom. Porque saiu a telinha da galera toda aqui. Essa história de live, essa é a quarta, a quinta live que eu faço hoje, e é celular, e é computador. Estamos aprendendo, e isso é bem acessível, acessibilidade, né? Principalmente para nós, os eco-museus. Gente, essa experiência que nós tivemos aqui com os deficientes visuais, né? Os especiais, os que a gente chama de... Assim, tem vários formatos. Foi um aprendizado muito grande. Até porque foi a nossa primeira experiência com esse público, né? O nosso acesso ao museu, já que ele fica dentro de uma área de mangue, era uma pequena barraca antigamente, até porque quem conhece o eco-museu sabe que a nossa história é uma história bem diferenciada, porque eu não vim para cá montar um museu. Eu vim montar aqui, foi um bar de motociclista. Todo mundo está me ouvindo, né? Isso. Eu vim para cá montar uma barraca de praia. Eu sou motociclista, agora adoro motocicleta, e vim montar um espaço para receber os amigos, para dar a ele um espaço de encontro. Mas o movimento aqui na barraca e dos outros, né? Que eu estou numa comunidade localizada aqui na Praia da Sabiaguaba, gerava muito lixo, e isso me incomodava bastante. Então, eu fechei o comércio e comecei um projeto de sensibilização, que anos depois, já fazem 18 anos que a gente está trabalhando aqui, vai fazer 19, e com mais ou menos 8 anos de ação, que nós chamávamos, projeto Educar Sabiaguaba, foi que eu conheci a museologia social. Então, já fazem em torno de 10 anos que a gente tem o museu em funcionamento. Na verdade, com todo é o 18, mais 10, o museu está funcionando. E a museologia social é incrível, porque a gente não tem nada, vamos dizer assim, que a gente possa... Agora sim, temos, né? Está aqui vocês, o Museu da Maré, que é um ícone, o Museu de Septiva, temos vários outros aí que a gente se espelha também, mas há 18 anos atrás era muito escasso esse tipo de informação, esse tipo de acesso. Então, quando nós começamos a estudar museologia social, a aprender museologia social, era mais na prática. E foi muito interessante que, quando eu comecei a entender o que era museologia social, museologia social, eu vi, poxa, eu já fazia isso, quer dizer, a gente fazia sem saber o que estava fazendo, e terminando, a gente estava fazendo o certo. Então, essa experiência de receber os meninos aqui foi incrível, porque cada experiência é única. e como é que eu vou receber os meninos que não conseguem ter a visibilidade, que não conseguem enxergar, até porque o nosso trabalho aqui é fazer com que os meninos percebam os quatro tipos de mangue, que eles sintam, que eles vejam a semente, que eles toquem. E aí, gente, eu tive que ser criativo, que, aliás, é uma coisa que nós, os museus comunitários, somos demais, é criativos. Dinheiro a gente não tem, mas criatividade, cada um tem o seu baú, cada um tem o seu. E o que foi que eu fiz? Eu comecei, eu tinha um tecido lá, bem legal, tipo assim, malha de camisa, comecei a tirar umas tiras, e comecei a tirar umas tiras, e eu digo, galera, chamei aqui meus voluntários, e coloquei nos olhos, coloquei nos meus olhos, nos olhos deles, eu digo, bom, já que os meninos não conseguem ver nada, a gente também não vai ver nada. Exatamente para ter essa forma de passar para eles aquilo que a gente entende, ou o que a gente conhecia, mas do jeito que eles estavam ali naquele momento. E olha, foi muito difícil para nós, que consegue ver, que consegue enxergar, mostrar para ele, quer dizer, descrever para ele o que é aquilo. E eles sorriam muito, foi muito interessante, não foi só uma vez que a gente recebeu o Instituto dos Cegos aqui, e foi um aprendizado atrás do outro, e eles são muito divertidos, a percepção deles é muito incrível, quando eu dizia, olha, isso aqui é uma folha, ou eu... Aí ele dizia, mas essa folha aí está muito feia, mostra uma mais bonita, aí eu me enrolava todinho, e dizia, mas como é que tu... Aí eu me lembrava, que ele tinha... Era especial quanto à visão. Gente, de vez em quando eu levantava assim um paninho para mostrar para ele que tipo de peça eu estava pegando, porque, olha, eles têm toda uma sensibilidade, e a gente não tem, a gente tem todo esse conforto de ouvir, de ver, de falar, mas foi muito interessante, foi um aprendizado enorme, principalmente numa segunda versão da atividade, quando a gente levou eles para passear de barco, e todos subiram no barco, e a gente começou a navegar. Nesse momento, eu já não estava mais com a tarde, já foi um outro momento, estava com a vedação. A interação foi maior, porque eu dizia, olha, gente, nós estamos passando aqui por uma das espécies de árvore do mangue, que chega até 35 metros, de altura, eles olhavam para cima e diziam, mas é alta mesmo, quer dizer, é incrível, é incrível essa questão da gente ser mediador dessa situação de... Quando eu falo ser mediador, não importa o público, não importa o perfil, ele pode ser uma criança, ele pode ser adulto, ele pode ser um professor, ele pode ser um leigo, mas a mediação a forma que você fala, ela tem que sair não somente da sua boca, do seu conhecimento, mas do seu coração, porque é dessa forma que os museus comunitários, no nosso caso aqui, que a gente trabalha com um acervo de animais taxidermizados, animais informó, e aí vem arcada de tubarão, queixada de baleia, cavalo marinho, vários tipos de espécies, animais, tanto ele do rio, como do mar, a curiosidade é muito grande, e aí você tem que trabalhar toda essa informação, tem muita coisa a se falar, mas eu quero voltar aí também aos colegas para ouvir, isso foi só um pouquinho do que a gente tem para passar aqui agora. Obrigado, né, Rashi? Agora, a Dani entrou agora, Dani, você dá para a gente um panorama mais ou menos do seu trabalho com acessibilidade, né? Já que você é especialista nisso, acho que você é a melhor pessoa para falar aqui, inclusive. Dani? Não está ouvindo? Vê se é o seu conector. Tenta tirar ele. Tenta tirar o fone. Bom, por enquanto que a Dani está com os problemas técnicos, vou passar a palavra para a Cláudia Ruiz e para saber a experiência dela lá com o Museu da Maré. Então, eu queria começar a falar um pouco sobre a fala, pegar o finalzinho da fala do Rush, que, assim, é perfeita, né? qual, eu acho que, assim, muitas, muita coisa diferencia a gente de museus grandes, tidos como tradicionais. Muitas outras coisas nos aproximam, porque, na verdade, essa ideia de ficar separando os museus em campos opostos enfraquece tudo, todo o trabalho que a gente faz, né? O que é tão bom, imagina a gente poder trocar aqui Museu da Maré, o Museu dentro da Favela da Maré, é poder estar trocando com um grande museu como o Museu da Vida, como o Museu Histórico Nacional, como o Museu da República. Então, a gente está junto com esses museus, fortalece o nosso trabalho e também leva para eles uma outra perspectiva de museologia. E isso é importante, essa interação, essa troca. Então, assim, não é que a gente esteja divididos em campos opostos, mas existem também algumas características que realmente marcam, né, o nosso trabalho enquanto museus comunitários ou, né, que alguns chamam de museus sociais, os ecomuseus, né? Justamente essa questão da gente trabalhar com uma linguagem não de quem aprendeu para falar aquilo, mas de quem vive aquilo. E é claro que saber porque você vive ali, porque você conhece a realidade, não significa que você não vai estudar e aprofundar tudo isso, né? Tanto é que tem várias pessoas que passam pelo Museu da Maré e que vão para o pré-vestibular comunitário do SEASME, que é o Centro de Estudos e Associações Solidárias da Maré, que depois falar um pouco da história do museu, a gente tem que falar do SEASME também. Mas, assim, essas pessoas vão fazer o pré-vestibular porque elas querem entrar na universidade, porque elas querem aprofundar os conhecimentos, mas sempre a partir dessa vivência local. Então, acho que falar a partir da sua realidade, falar a partir do que você vive de uma forma apaixonada, porque você sabe da importância, né? Então, isso já é algo que facilita a acessibilidade. Já é um caminho, um primeiro caminho muito importante para promover a acessibilidade. Então, quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa imediatamente em tornar os equipamentos, sejam eles culturais, escolas ou postos de saúde, o que for, né? O que for, ele seja acessível a todo o público. Então, você, qualquer pessoa, né? Que ela tenha qualquer tipo de deficiência, mas ela vai, a pessoa com deficiência, independente de que deficiência seja essa, isso não pode limitar, de forma alguma, o acesso dessa pessoa àquele bem, né? Porque é um bem coletivo, é um bem que pode ser até de um grupo privado, pode não ser público no sentido de ser do Estado, mas ele é público no sentido que ele é da comunidade, né? Então, esse acesso, ele é importante, mas, como disse o Rush muito bem, a gente tem uma limitação também de dinheiro, de verba, para poder adaptar todo o espaço para que ele se torne acessível a todas as pessoas, né? Então, isso, de fato, é algo que limita muito. O Museu da Maré tem uma facilidade que é pelo fato dele ser plano, ele ter rampa para entrar, então, ele já tinha isso antes, já é uma antiga fábrica que foi adaptada para o funcionamento do museu. Então, ele já tinha essa característica. Agora, é claro que faltam alguns elementos importantes, como um banheiro mais acessível, isso não tem, e a gente não tem recurso ainda para adaptar o banheiro, para construir um banheiro acessível, como, por exemplo, dentro do museu tem a palafita num tamanho natural, né? Então, a pessoa, para chegar à palafita, ela tem uma escada para subir. Então, se ela for uma pessoa muito idosa, ou se ela tiver, por exemplo, com o neném no colo, ou se ela tiver com uma perna quebrada, ou se ela for cadeirante, ela vai ter uma dificuldade de acessar esse espaço. Mas, é claro, para fazer isso, a gente não teria um espaço para construir rampa, mas teria um espaço para construir, por exemplo, um elevador que ajudasse as pessoas a chegarem e facilitasse a chegada das pessoas nesse espaço da exposição. Sim, isso precisa de recurso, mas os outros espaços, eles são acessíveis, fácil, né? As pessoas circulam por eles, porque ele é um espaço plano. Mas, para além disso, que é importante é perceber a acessibilidade, além da questão física, da adaptação física dos espaços, que é extremamente importante e que revela, né? A política de inclusão que está ali por trás daquele projeto que dá sustentabilidade àquele projeto, eu acho também importante a gente perceber a acessibilidade dessas outras maneiras, de outras maneiras, como, por exemplo, o discurso que o Rosh falou. Como é que você chega ao seu público? Como é que você fala com o seu público? Então, a acessibilidade da linguagem, da forma como você cria a sua exposição, como é que essa exposição vai se comunicar com o público que vai visitar o museu? Então, assim, é também a preocupação da gente criar elementos, não só físicos, mas elementos também conceituais que gerem essa acessibilidade. Então, vamos pensar em algo que aqui próprio do Rio de Janeiro, para quem conhece o Centro do Rio, tem um grande centro cultural maravilhoso, que acredito que, mesmo quem mora muito distante e não tem a condição de todo final de semana, ou com muita frequência, mas deve conhecer, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. É um espaço lindo, maravilhoso, a entrada é de graça, as pessoas entram, e as pessoas podem pegar a senha para ir ao cinema, para ir ao teatro, mas é um espaço que quem não é dali, quem não circula nesses meios, quem está inserido numa outra realidade, por exemplo, a realidade da favela, ou uma realidade de um bairro periférico, ou lá na zona, ou aí, lá no extremo da zona oeste, para chegar lá já se sente constrangido de entrar naquele espaço. Então, assim, como é que você gera acessibilidade para esses públicos? Porque esses públicos não podem ser excluídos por uma questão social. Esses públicos têm que ser inseridos também. Então, como é que você se comunica com esses públicos? Então, às vezes, você tem todo o aparato de acessibilidade física, mas você já, de cara, exclui esses públicos, essas pessoas, porque ali não é o meu lugar. Eu não me sinto à vontade ali. Ali ficam me olhando. Então, ficam me vigiando. Acham que vou roubar alguma coisa. Então, assim, é esse sentimento que pode ter todo um espaço acessível fisicamente, mas que vai afastar as pessoas. Então, assim, como que a gente também gera uma acessibilidade que passa pela questão política de inclusão dessa população? Na verdade, nas falas, eu pude reparar uma coisa muito interessante. Eu vou ser sincera. Quando eu vi esse tema acessibilidade, eu não me liguei que a acessibilidade pode ser uma acessibilidade social também. A gente pensa na acessibilidade relacionada à deficiência física, a pessoa ser especial de alguma forma, ter alguma necessidade especial, mas eu não pensei por esse lado mais social, que a gente também tem que proporcionar acessibilidade a todas as pessoas. Vou abrir a fala para o Rush comentar um pouquinho. Gente, é um assunto incrível essa questão da sensibilidade, acessibilidade, porque as experiências nos mostram o quanto nós temos que ser versátios, criativos e, ao mesmo tempo, temos que ser impactantes. No meu caso aqui, que nós estamos numa área remota, numa foz de um rio, você imagina, você vai para uma praia, está rodeado de barraca, e, no meio dessa confusão de barraca, de gente morando, tem um cara com um museu. Aí, você diz, um museu na praia? Tem logo um impacto aí, né? Que museu é esse? Não, é o Museu do Mangue. Mangue? Mangue é um negócio feio, sujo, fedorento, mas aí você fica curioso. E aí, quando você vai procurar e você encontra o diretor do museu, muitas vezes, de calção, de chote, uma camisa, um chapéu, com esse aspecto aqui de eremita, né? E aí, encontra ele mexendo com o cachorro, geralmente ciscando ali o negócio. Rapaz, moço, o museu, onde é que é? Eu digo, é aqui, aponto para baixo. Aí, como é que eu passo para ir? Eu digo, você já está nele, né? E isso cria, assim, uma situação na cabeça das pessoas. E o que a colega falou aí é muito interessante. Eu tenho aqui experiências, ao contrário do que você colocou, né? De vez em ser o menino que sai da comunidade e vai para um espaço de elite, eu tenho a elite chegando aqui e dizendo assim, vixe, que aqui é muito diferente. Aí, chega aqui de vestido, de escapã, né? Aquela roupa, né? Eu digo, olha, você veio, tem professoras que chegam aqui, eu digo, você vai para o shopping, está aqui? Aí, ela, não, minha roupa mais simples, eu digo, essa é a sua roupa mais simples, pois prepare-se para sujar. Eu adoro, sabe? Eu adoro receber, uma vez chegou aqui, três professoras para fazer uma visita técnica, né? Porque eu peço às pessoas que querem vir ao museu, antes de trazer um grupo ou uma escola, quem seja, eu digo, faz o seguinte, vai lá primeiro, faz uma visita técnica, se você gostar, você leva o pessoal, se não, você me dá um ok, muito obrigado. E aí, isso ajuda muito, porque quando eles vêm aqui, eles quebram toda uma imaginação do que é o museu, né? Como o colega falou, os museus, aquele local bonito, uma porta de vidro, ar-condicionado, uma frente majestosa, e quando chega aqui, elas não encontram isso, elas encontram a gente no meio do povo fazendo museologia. E aí, essas três professoras chegaram, e dizem, vocês não vão tirar o sapato? Não, porque a gente vai pisar na lama, na areia, nós vamos ver caranguejinho, vai ter, esse momento a maré está baixa, né? Quando eu falo da maré, a colega sabe muito o que é maré baixa, maré cheia, e aí vamos que, não, eu vou assim mesmo. Aí eu digo, ótimo, aí botei logo na maré mais mole, ela atolou, já o salto dela ali, e eu digo, eu falei, eu avisei, aí ela, não, não tem problema não, eu estou acostumado, digo, beleza, aí continuei atolando ela, mais ainda, né? Até ela tirar o sapato, eu digo, era isso que eu queria, porque uma das, das, das situações que a gente quer fazer aqui, é que exatamente a pessoa tire aquele, aquele, aquele estigma do que o mangue é um local sujo, um local, né, fedorento, então você tem que pisar nele, você tem que sentir ele, e aí a gente foi lá, eu levei, é mais ou menos uns 300 metros daqui de onde eu moro, eu moro aqui bem na beira mesmo, um dia que vocês vieram aqui, vai todo mundo vir para cá, tem uma banho de rio à noite, e aí quando chegou lá, gente, aí eu abri o museu, abri o cadeado, empurrei a porta, a porta meio feiosa, que, né, que a gente, a estrutura é muito simples, aí elas ficaram encantadas com o acervo, eu digo, calma, isso aqui não é o museu, na verdade, isso aqui é só uma parte dele, porque esse museu aqui é o ar livre, aqui é como se fosse só o local da gente, guarda o acervo, e é muito interessante que esse acervo, ele só aconteceu, gente, porque a ideia do museu era ser o museu vivo, né, que ele é o museu vivo, mas uma criança, um grupo de crianças feitiu, cadê os animais? E aí eu parei aqui, eu digo, como é que eu vou mostrar para ela os animais, se eles estão soltos? Como é que eu vou mostrar para ela se os animais estão aqui vivos? E ela disse, eu queria ver os caranguejos, eu queria ver as aves, eu devia agora, José, mas aí eu digo, criatividade, eu digo, fecha os olhos, o que é que você está ouvindo? Aí consegui, mas a partir daquela situação, eu comecei a recolher pequenos animais, dessecados, secos, os pescadores jogam fora, a gente começou a juntar, eu fui aprender a taxidermizar, que aí começamos a formar, e aí hoje nós temos 300 peças, só que quando a professora viu aquilo, achou que aquilo era o museu, eu digo, não senhora, o museu está ali do lado de fora, vamos para lá, aí tirei ela de lá, fomos para a nossa zona climatizada, porque todo museu tem que ter uma zona climatizada, é muito chique, geralmente os museus têm, é bem frio, eu fui no museu do Dom Pedro, tive que tirar o sapato, ou então cobrir o sapato com uma máscara, sair escorregando assim, foi muito legal. E assim, eu levei eles para lá, para perto do mangue, onde tem as árvores, cobrindo o local, que geralmente, eles são, o mangue, quando pequeno, eles geram mais, absorvem mais carbono, do que eles altam, então, quando o mangue está nascendo, ele já muda o local, então eu chamo de área climatizada, e elas ficaram encantadas, com aquilo, que é a nossa segunda estação, ficaram encantadas com aquilo, e na volta, as duas vieram assim, muito legal, já pensando como fazer, como é que vai aplicar a aula, e a outra toda, queixo, a da escarpã, a mulher do sapato escarpã, e eu, só a canela dela, cheia de lama, os maruí, olha o horário que eu saí, são de quatro horas, aí tem os maruí, as mutuncas, nas canelas, esse negócio aqui, calma, isso aqui é só nesse horário, fique tranquila, e aí, quando chegou mais perto do museu, eu digo, e aí, professora, vocês gostaram? Aí, nós adoramos, eu gostei, aí a outra disse, olha, é muito legal, é muito bonito, o que o senhor faz aqui, muito interessante, mas, eu acho que não vai dar certo, não, acho que ela era coordenadora, as outras duas professoras, e ela coordenadora, disse, eu acho que não vai dar certo, não, porque é muito rústico, é muito assim, é muito simples, aí eu digo, sim, claro, meu nome é rústico, tem que ser rústico mesmo, e quanto ao simples, professora, a senhora pega os meninos, compra uma caixa de biscoito, leva eles para o cinema, porque lá vai ter conforto, ar-condicionado, banheiros, eu tenho banheiro aqui, mas é bem simples também, mas o que eu quis dizer para ela, que é exatamente isso que a gente quer propor, a gente quer propor para todos, não é só para a escola, eu estava hoje fazendo uma entrevista com um aluno que quer fazer um TCC sobre turismo, e eu estava dizendo, olha, meu amigo, o turista aqui é o último que eu quero no museu, aí ele ficou assim, meio que espantado comigo, mas por que isso? Eu digo, porque aqui nós não somos uma instituição que trabalha para o ecoturismo ou o turismo, nós somos uma instituição que trabalha com museologia social e educação ambiental, então o turista ele venha, mas ele venha sabendo que ele vai aqui conhecer mangues, conhecer caranguejo, plantar uma árvore, pisar na lama e se ele não quiser ainda joga ele dentro do rio, que é para ele experimentar a água, ele tem que... Tem a vivência, né? Tem que... Não, gente, é fundamental, são três coisas aqui que você tem que vivenciar quando vem o museu, o primeiro é pisar na lama, que você tem o acesso, é uma caminhada, daqui aonde eu estou, que inclusive, gente, é assim, o assunto é acessibilidade, vocês imaginam o trabalho que eu tenho aqui quando eu recebo idosos, quando eu recebo aqui deficientes físicos, quando eu recebo deficientes visuais, criança, eu recebo aqui a turminha da escola Casulo, o mais velho tinha dois anos de idade, tudo falando inglês, e é muito interessante, porque eu tenho um peixinho feito de garrafa pet, e aí eles olharam para mim assim, e disseram, tio, fish, eu digo, vige? Vige é... A gente, nordestino, faz vige? Aí ele, não, tio, fish, fish é peixe inglês, né? Mas eu vou lá, sabe? Aí ele, fish, fish, gente, esses meninos fizeram a trilha igual a um trilha de gente grande, porque eu não libero, assim, a cabeça de ninguém, não, todo mundo tem que passar pelo processo, senão eu não fico satisfeito, porque eu acho que a mensagem, a aula que a gente dá, é exatamente do começo ao fim, então não me venha dizer, ah, eu só quero visitar o museu, tá fechado. Agora eu quero... Deixa eu aproveitar agora que a Dani chegou, senão ela vai cair de novo, tá? Mas obrigado, tem muito o que falar e eu posso esperar. A sua fala é muito pertinente, cara, eu fico a noite toda aqui escutando, mas antes de abrir para a Dani, eu vou dar uma boa noite pessoal, Clementino, boa noite, Clementino, muito obrigado pela participação, daqui a pouquinho já passo a pergunta. Ó, caiu, ó, gente! A Dona Terezinha, a Dani, a Cátia Boeta, boa noite, quem mais chegou? Ao Cláudio Márcio, boa noite, a Aline, a Gabriela, pessoal, boa noite a todos, quem mais, pessoal, vê pra mim é a Senna Bittencourt também, boa noite, acho que foi, né? E foi. Daniele, você está aí, meu filho? Você está entre nós, Dani? Dani? Meu Deus! Olha, vamos desistir, tadinha, essa conexão, gente, tá muito ruim. tá bem complicado, bem complicado. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com acessibilidade, né? Em tempos de quarentena, falar de acessibilidade é falar de acesso à internet, quantos têm acesso, de fato, à internet, né? E aí tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Nessa situação de ensino remoto emergencial, a gente vê quantos alunos nossos provavelmente estão excluídos do processo ensino-aprendizagem, porque não têm acesso a uma boa conexão, ou aparelhos que abram os aplicativos que oferecem as aulas, né? Antes de a gente passar para o próximo tópico, as meninas não se adiantem, calma. Eu vou... Tem duas perguntas aqui que eu acho muito pertinente a gente fazer agora e não passar para depois. O Clementino, ele fala o seguinte, como vocês veem essa experiência tão importante e algumas de longa data com serviço à sociedade como um todo? Quais os desafios para a manutenção desses espaços e ampliação dos acervos, entre aspas, pois são outros tipos de acervos fora do padrão? E aí, quem se habilita? Os desafios são muitos, né, Cláudia Rose? Fala aí. Eu acho... É, exatamente. São muitos os desafios para que a gente consiga, de fato, ampliar os acervos. E aí, quando a gente fala de ampliar acervos, a gente está pensando nos museus comunitários, não é num acervo que a gente tenha que comprar, né? Mas em acervos, realmente, que a gente produz a partir da participação da comunidade, da interação com a comunidade. Então, é a comunidade que provoca, que sugere, e isso é importante, a comunidade que doa, doa os seus acervos, pessoais, particulares de família. No caso do Ecomuseu de Sepetiba e também no caso do Rush, que trabalha diretamente com o patrimônio natural, cultural também, cultural e ambiental, é importante ter essa participação da comunidade para criar esse sentimento de pertença àquele lugar, de preservação desse patrimônio, porque não é um patrimônio só histórico, é um patrimônio que tem a ver com a manutenção mesmo da vida no planeta. Isso é extremamente importante. Então, assim, eu acho que um dos desafios que a gente enfrenta, além da falta de dinheiro, é claro, sempre um grande desafio, mas eu acho que um dos desafios que a gente enfrenta é como no momento em que a gente, a gente não, mas que o governo aprofunda uma política neoliberal de exclusão de pessoas, a gente está vendo aí agora, com esse auxílio emergencial, quantas pessoas entraram pedindo esse auxílio. Tudo bem que a gente pode ter algumas pessoas que estão fraudando, mas a maioria realmente precisa e tem muita gente que precisa, na Maré, por exemplo, a gente sabe de muita gente que precisa e ainda não teve acesso a essa verba emergencial. Então, assim, como essa população está sendo excluída, como essa população está cada vez mais pobre, pobre não, cada vez mais encobrecida, porque existe uma política neoliberal de empobrecimento dessa população, de retirada, de usurpação de direitos que foram conquistados ao longo de tanto tempo. Então, assim, direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Então, essa população empobrecida, essa população que cai num discurso tão do individualismo, porque é levada a isso, é levada por tantos discursos que a gente vê dentro das comunidades do individualismo, de cada um por si. O grande desafio, como inserir, trazer essa população para uma discussão coletiva, para a preservação de patrimônios que são coletivos. Então, isso eu acho que é um grande desafio, integrar, trazer a comunidade para essa discussão. Então, assim, para além dessa questão dos recursos financeiros, eu acho que é realmente esse desafio de agregar essa população. E eu vejo que agregar, trazer, é muito difícil individualmente. Acho que a gente tem que buscar parcerias com instituições que estão na comunidade, como as escolas, as associações, os postos de saúde, as outras instituições, essas instituições que estão na comunidade e que elas realmente estão prestando serviço à comunidade. Acho que a gente se unir a essas instituições, fazer parcerias para trazer o comércio local. Isso é tão importante, o comércio local, ele presta serviço a tanta gente. Então, a gente ter essas parcerias para trazer a população para essa discussão da preservação desses patrimônios e para a ampliação desses acervos dos museus comunitários, isso eu acho que é um desafio, mas que é imprescindível. A gente tem que agregar essa população, senão a gente não consegue manter o trabalho, não consegue mesmo. É verdade. A Dani está entre nós agora? Fala aí, Dani. Ah, meu Deus, não é possível. Dani. Liga o fone, meu amor. Aê! A Dani está entre nós. Que desespero. Ah, meu Deus, agora. Vocês desaparecem para mim, eu não ouvi ninguém. Então, antes que você caia, meu amor, antes que você caia, pelo amor de Deus, mulher, fale da sua experiência com a sensibilidade, nós queremos lhe ouvir. Diga, meu amor. Bom, vamos lá. Eu sou professora do ensino fundamental. e para quem não é da área de educação, sabe que a legislação garante a acessibilidade de todos na escola. É lei que todos estejam na escola. Principalmente, agora, com a questão da inclusão. Então, eu vou destar três minutos aqui para vocês. Dani, Dani, Dani. Fala sobre essa... Está picotando. Ih, caiu. Infelizmente, faz parte, gente. Tem uma outra pergunta para vocês aqui, enquanto o pessoal se resolve aí. A Aline perguntou o seguinte. Como vocês pensam nesses museus com uma proposta de tour virtual, decorrente do isolamento nessa ótica inclusiva, tendo em vista que as dificuldades já estão inúmeras dentro de um cotidiano de normalidade. As políticas inclusivas não são abrangentes. Então, ela pergunta com relação ao tour virtual, se é possível, se não é. O que vocês pensam com relação a isso? Acho que o Rush pode começar dessa vez. Eu queria também aproveitar e contribuir também com a pergunta do colega de cima, que fez antes, sobre a questão da manutenção dos espaços e a questão do acervo. gente, você tem dentro de casa, eu sou um provedor, vamos dizer assim, eu adoro incentivar as pessoas a criar museus, porque foi tão bom, foi tão... Foi não, é tão bom trabalhar com museus comunitários, sociais, é com museus, porque, assim, quem tem esse espírito criativo, artístico, cultural, livre, é maravilhoso, porque a gente não tem limite nem tem horizonte. e, assim, se você for se preocupar com a manutenção, você não dá um passo e, ao mesmo tempo, você tem que se preocupar, mas, como diz a colega, de forma coletiva. É importante a gente fazer com que a comunidade, com que o seu vizinho, com que a sua família se empodere daquilo que você está construindo e não interessa o tema, você pode fazer... Por exemplo, aqui eu contribuí para o Museu da Boneca de Pano. A pessoa gosta de fazer boneca de pano, ela criou o Museu da Boneca de Pano. O colega também aqui criou o Museu do Caju, o caju, que é uma fruta típica do Ceará. Então, deu um boom aí de itens. Então, é muito legal quando você cria campanha de doação de acervo, porque todos nós tivemos um pai, um avô, um bisavô, e ele foi um militar, ele foi um ferreiro, ele foi um agricultor, tem as ferramentas. Gente, no quintal de cada um, o que tem de acervo, a questão é da forma que você consegue enxergar isso. O que muitos veem um objeto, eu vejo uma peça musealizada, e quando você coloca ela dentro de um espaço que você considera museu, aquela peça já não é mais sua, aquela peça é pública, aquela peça é do legado que você está deixando. Então, a manutenção é necessária, é preciso a participação da comunidade, mas também, como diz a colega, muito bem, você tem que articular, você tem que fazer com que todas as pessoas se empoderem. Eu aqui, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande das pessoas deixarem de dizer museu do Rust. O museu não é meu, o museu é do mangue, o museu representa o manguezal, a gente não é um museu físico no sentido de ser de uma pessoa, ele é de todos. agora, a gente é o provedor, a gente toma conta, a gente dá o sangue por ele, tá bom? Então, para ajudar aqui, a resposta que ela respondeu magnificamente, parabéns. Como vocês pensam o museu com uma proposta de tour virtual? Minha querida, olha, nós que estamos aqui, o equipamento que eu tenho é esse celular e esse computador que vocês estão vendo, que já está ultra, hiper, super obsoleto. E quando se trata de um tour virtual, não é somente o equipamento, também é o conhecimento, são as técnicas. E nessa era agora que está se começando o professor a fazer aula virtual, eu tenho pena, porque eu adoro fotografia, fazer filmagem, vocês entrarem na minha página, fazer a propaganda, arroba, ruas de sabarreto, vocês vão ver que eu sou um cara que gosto de fazer live, que estou filmando o pôr do sol, gente, não é fácil. E quando se trata de museus, uma coisa é eu mostrar para vocês uma peça por uma tela, outra coisa é você ver a peça presencial. Então, tem que ter iluminação, tem que ter uma boa, um bom descritivo dele, é possível, sim, mas é preciso que a gente tenha outros recursos, outras parcerias. A universidade, que eu chamo um banco de engorda, de saber, porque, no meu entender, o aluno fica ali engordando durante muitos anos e quando ele sai para o mercado não tem mercado para ele. Então, ele fica obeso de saber. Então, os museus são espaços exatamente de exercício desse aprendizado. Nós temos aí... a página é arroba rust é arroba rust sabarreto, que é a minha pessoal, e tem a Museu Natural do Mãe, que é a página oficial essa do nosso museu, tá bom? E se você quiser mais ainda, vai no meu canal do YouTube, Rust Motociclista Ambiental. Aí, a motinha aí. Vai lá, continua. Vê se a colega aí consegue falar, porque eu estou doido para ouvir a fala dela aí. Agora, a Dani vai. Tenho certeza disso. Dani vai não, Dani vem, porque ela já foi educada. troquei de celular, vamos ver se agora vai. Agora está ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu também estou uma recém-motociclista, hein? Estou recebendo carteira há pouco tempo. E não estamos podendo sair, né? Que Deus nos ajude que em breve possamos voltar à normalidade, né? Então, pessoal, eu não sei até onde vocês ouviram, né? Eu estava falando a questão da inclusão, né? De alunos com necessidades especiais, que a lei, ela garante a acessibilidade agora desses alunos na escola, que antes eles ficavam em escolas especiais, separados do ensino regular. Não agora, né? Já tem um tempinho. Aí eu destaquei a declaração de Salamanca de 1994, que já, né? Propõe que esses alunos estejam junto dos outros, né? Educação para todos. A lei de diretrizes e bases da educação nacional 9394-96, que fala a questão da inclusão no ensino regular. A nossa Constituição Brasileira de 88, que também já prevê o atendimento desses alunos, preferencialmente no ensino regular. Então, a acessibilidade, ela está garantida por lei. E quando os professores, né? Estiveram com esses alunos dentro das salas de aula, né? Nós passamos por muitos desafios, né? E até para garantir a real inclusão. Nós ainda estamos num processo. E eu, como professora de educação física, né? Num projeto de dança que a gente desenvolve na escola de Ensino Fundamental República da Rede Faetec desde 2010, eu estive diante de alunos com cegos, com deficiência visuais, alunos com síndrome de Down, alunos com deficiências motoras, físicas, e eu pude observar que com a atividade de dança voltada para a dança educação, a gente conseguiu uma efetiva inclusão desses alunos, né? com vários depoimentos, várias situações onde eles mudaram o comportamento na escola, foram vistos de outra forma pelos outros alunos, né? Não só aquele aluno que tem deficiência, aluno que tem uma necessidade especial, mas é o aluno que dança, é o aluno que está incluído. E com o tempo, a gente pôde observar que outros alunos que estavam, né, se sentindo excluídos, por qualquer, quaisquer fatores, né, uso de óculos, um aluno acima do peso, como a professora também, acima do peso, né, alunos com outras características que já estavam sofrendo um bullying ou então estavam descriminalizados, eles puderam também ser incluídos através da dança. Mas, para isso, é necessário o quê? Que o professor, que a pessoa que esteja à frente, as pessoas envolvidas, tenham esse olhar inclusivo, tenham ações inclusivas, porque vocês sabem, a dança por si, né, ela já tem, assim, de um modo geral, uma visão excludente, né, é o magro, é o bonito, é o que tem uma alta performance, né, que esses é o que estavam nos palcos. e que a gente consegue, através de um trabalho de dança, educação, é, enfatizar outros valores, né, o nosso objetivo não é que sejam os melhores com uma performance brilhante, mas que estejam participando, que estejam ativos, que possam se expressar com movimentos do seu corpo, né, na experimentação, numa livre expressão, e com isso desenvolver várias habilidades, elevar a autoestima, propiciar a socialização, né, e, assim, com o tempo, para não me estender muito, a gente vê isso com os alunos bem sucedidos após esse projeto, né, como que esse trabalho de dança e educação influenciou na vida deles, né, eu não gostaria, assim, de falar muito a parte teórica, porque, vai ficar, assim, chato, né, e muito extenso, e até prefiro que vocês façam perguntas, que vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, porque, assim, imagens falam mais do que palavras, se a gente pudesse mostrar, seria bem mais interessante, né, ainda mais a gente da dança está muito acostumado, né, a gente se expressar com movimento mais do que com palavras, né, e, assim, essa iniciativa dos museus, a questão da acessibilidade, isso é muito importante, porque ninguém é melhor que ninguém, todos têm a, devem ter esse acesso, mesmo, à cultura, a tudo que o mundo oferece, né, assim, fiquei muito curiosa para conhecer um pouco o que eu pude escutar do museu do nosso colega, queria ver também os bichinhos lá, né, deve ser muito enriquecedor essa experiência, e, assim, eu agradeço e estou aqui disposta a ouvir perguntas, parecer dúvidas de vocês. Muito obrigado, Dani, conseguimos, tem uma pergunta para a Cláudia, a Kátia pergunta o seguinte, como avançar com essa acessibilidade social? É, Kátia, e todas, né, e todos, é um desafio mesmo, como avançar com a acessibilidade social numa sociedade cada vez mais preconceituosa, cada vez, onde os ódios estão, né, acirrados, onde as pessoas não têm mais nenhum filtro para falar o que pensam, porque antes, pelo menos, elas tinham vergonha, agora nem isso, elas expõem, xingam as outras pessoas e colocam como desprezo, colocam o seu desprezo pelo outro que é diferente, então, é isso, é fruto de um pensamento que realmente está permeando aí toda a sociedade, que é um pensamento, infelizmente, a gente tem que falar, que é um pensamento fascista, né, esse pensamento fascista que exclui o outro e o outro pode ser destruído, pode ser desprezado, o outro não tem valor, então, como a gente trabalhar com uma acessibilidade social quando a gente tem um pensamento que está se materializando de forma muito agressiva e não só pelas redes sociais, inclusive fisicamente, agredindo pessoas, então, as pessoas não toleram um discurso diferente, um comportamento diferente, o fato do outro ser representar qualquer atitude, ou tiver qualquer atitude que destoie daquele pensamento, né, único, aquele pensamento já pré-fabricado e moldado ali, do que é certo, isso já é considerado um desvio gravíssimo, então, realmente, hoje, é um desafio muito grande, acho que a gente está nessa militância há muitos anos, ampliando, eu acho que isso é um processo, é um processo lento mesmo, ele já foi muito mais com uma representatividade, já teve uma representatividade muito menor, a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu conquistar muita coisa, é claro que hoje a gente vive uma situação realmente muito triste, né, mas isso não significa que a gente vai recuar, porque eu acredito que justamente esse tipo de situação gera reações e reações que partem aí do que o Résio falou logo lá no início, a nossa criatividade, eu acho que a gente é muito criativo, a gente inventa, reinventa formas de estar cada vez mais incluindo, né, pessoas e sensibilizando as pessoas para a necessidade, é isso aí, a união faz a força, incluindo essas pessoas para discutir, perceber, né, qual a importância da gente valorizar as diferenças e essas diferenças, elas não são negativas, né, porque é justamente daí que nascem coisas maravilhosas, imagina se todo mundo pensasse igual, seria uma coisa absurda, se todo mundo gostasse das mesmas coisas, se todo mundo se vestisse do mesmo jeito, seria, assim, algo extremamente sem graça, então, assim, é justamente essa diferença que faz com que a gente avance e avance socialmente e avance até biologicamente, né, porque essa mistura é que faz com que a gente esteja aqui hoje, né, a gente está aqui porque teve mistura, porque se fosse tudo igual, a gente já teria desaparecido, né, então, essa diferença tem que ser valorizada, eu acho que a gente é criativo o suficiente para encontrar respostas nessa situação adversa que a gente está vivendo hoje, então, eu acho que vai continuar sendo um desafio, mas a gente já avançou muito, eu acho que o fato da gente estar aqui hoje discutindo esse assunto é uma prova de que a gente está avançando e que é importante a gente não desistir, então, assim, eu acredito que a gente está se organizando em rede é fundamental para ampliar essa acessibilidade social, então, a gente tem a rede de museologia social do Rio de Janeiro e tem outras redes no Brasil, tem lá no Nordeste, tem a rede lá no Nordeste, tem a rede dos museus indígenas, então, assim, a gente tem muitas redes que estão aí trabalhando para ampliar esse acesso a essa acessibilidade social, acho que é isso, estar trabalhando em rede e buscar sempre essa nossa criação, essa nossa criatividade que é o que nos mantém aí, né, de pé. É, entendi. Alguém mais quer comentar alguma coisa com relação a isso? Tem algumas perguntas, né, tem uma pergunta da Aline. É, eu já fiz a da Aline. Já fez? Ah, tá, e tem uma outra pergunta mais embaixo, também já fez, do Gabriel. É, falta só essa agora. Ah, tá, ó. Então, vamos lá, pessoal. Aí é as situações, por isso que eu não posso nunca sediar uma live, porque a minha conexão é complicadíssima. Não tem problema não, irmã, tá? É tudo em casa, vamos lá. O Gabriel fala o seguinte, durante a Semana Nacional de Museus, a partir da experiência museológica de vocês, o que vocês acham que é necessário para que mais pessoas se interessem para desenvolver propostas museológicas comunitárias? Quem se habilita? Olha, pergunta difícil, hein? Vou deixar para o outro. Responder. A pessoa está pegando pesada aqui com vocês. É, a pessoa está pegando pesada. E aí? Eu acho que a Tóia Rosa poderia responder isso com mais propriedade, porque, afinal, são 14 anos de experiência no Museu da Maré. Olha! Mas, assim, eu acredito que essa coisa da museologia, eu não sou museóloga, né? Eu sou cientista social, fiz história, minha formação, né? E eu acredito que o que me apaixonou nessas iniciativas foi quando eu ouvi a frase, um povo só preserva aquilo que ama, um povo só ama aquilo que conhece. Então, quando você leva até as pessoas, né? O conhecimento da sua história, do seu patrimônio, a pessoa acaba se sentindo parte daquilo, acaba amando e se sentindo responsável. Eu penso assim, eu acho que o que a gente, né, tem visto em Cepetiba, Rodrigo, Gabriel está aí online também, Aline, eu acho que a gente viu mais ou menos isso acontecer. Quando a gente veio a público, a partir de 2007, mostrando uma história que até então era desconhecida dos moradores, acho que deu uma espécie de insight, assim, boom, nos moradores e começaram a valorizar o lugar, começaram a parar de se referir de forma pejorativa ao lugar, né? Não falam, mas Cepetilama, igual quando eu cheguei em Cepetiba falavam, né? Agora tem Cepetiba Barra Histórico, Cepetiba Que Eu Amo, tem várias páginas no Facebook que elogiam o bairro, antigamente só tinham páginas que colocavam mais para baixo quem morava no bairro, então eu acho que você mostrar os pontos positivos, né? Os patrimônios, eu acho que isso faz com que as pessoas sintam vontade de se envolver também, mas o voluntariado, Cláudia Rose, Rush, sabem melhor do que qualquer um isso, o voluntariado é árduo, né? Trabalhoso, conseguir gente, né? É muito complicado para estar nessa luta, né? Fala, Rush. Cara, como é que você envolve alguém em alguma coisa? Dando a ela a oportunidade de sentir emoções, dando a ela a oportunidade dela sentir que aquilo que você está fazendo conseguiu lhe envolver e vai envolver o outro também, tá? Eu mesmo curto rock and roll, por quê? Porque aquela vibração, aquela energia que o rock me traz nunca deixo de mudar, eu não quero ouvir um sertanejo de forma nenhuma, porque a vibração é outra. A museologia, a museologia comunitária, a museologia social, ela é desse jeito. Primeiro porque você quebra alguns paradigmas do que é um museu tradicional, nada contra, pelo contrário, a gente está aqui para unificar, mas o que a gente faz é muito louco, é exatamente ativismo, o que a gente faz é revolução por minuto. É por isso que eu gosto desse cara, está vendo? Pode crer, é, é pé, é pé, eu estou arrepiando todinho aqui, o que eu estou falando aqui é muito doido, quando a gente recebe aqui os alunos de arquitetura, quando a gente recebe aqui alunos de gestão ambiental, olha, todas as universidades já passaram por aqui, e é muito louco quando eu digo para os meninos, eu digo, gente, sabe qual é o meu sonho? Porque é o envolvimento, a gente, no nosso caso aqui de muitos museus, não é só andar pelas salas do corredor, você vê aquelas coisas e vamos para cá, pessoal, não, é vivência mesmo, eu digo, gente, sabe qual é o meu sonho? É ver vocês formados, trazendo os alunos de vocês para visitar o museu, e olha, gente, eu já tive realização de vários sonhos, e quando, porque eu tenho um problema muito sério, que eu acredito que os colegas também têm, é de lembrar da pessoa, ou está lembrado de mim, eu digo, não, mas não está lembrado de mim, eu digo, eu não sou obrigado a lembrar e eu não vou lembrar de jeito nenhum, porque eu não vou, há quatro anos atrás, há três anos atrás, agora mesmo está rumo dizendo, eu estive aí em 2017, lá vai eu, cara, quatro anos, tu já está se formando, tu esteve aqui, não, eu fui aqui no curso, então, assim, são experiências vivenciais, se você, a museologia é algo muito maior do que um filme na Netflix, ou um DVD de um, de uma pancadão aí, o museu é experiência pura, você primeiro conhece as pessoas que estão envolvidas, porque quando se fala de museologia social, você está falando de sangue na veia, você está falando de dedicação, você está falando de que o cara foi chamado de maluco, de doido e de abestado, e é doido, abestado e maluco, o cara não tem nada, pelo contrário, a questão do envolvimento da comunidade é uma coisa muito importante de se falar aqui, não é assim, você chega, a turma já vai para cima, não, leva tempo, você tem que ter paciência, é um treinamento de ciência da paz, que é a paciência ao contrário, as pessoas primeiro lhe apontam o dedo, aí depois ele diz, não, é mais ou menos, depois ele diz, não, o cara é legal demais, eu adoro o que eles fazem, então assim, nós aqui entendemos que existe a comunidade que mora, a comunidade que visita, e a comunidade de interesse, que são aquelas pessoas que se interessam por aquilo que você está construindo, não para aquele momento, mas para o futuro, então assim, tudo isso misturado e colocado no balde, dá um museu social. Gostou? Ótimo! Eu queria, tem uma pergunta para a Bianca, Bianca não, para a Dani, Dani, você poderia falar um pouco sobre o caso de inclusão do Wesley? Você poderia comentar um pouco sobre esse caso? Habilita aí o fone, o Wesley foi um aluno que tivemos no projeto, que tinha baixa estima, ele não se valorizava, e através do projeto de dança, ele foi se soltando, foi interagindo com outros meninos que dançavam, que tinham outras habilidades artísticas, foi se desenvolvendo, se soltando, e hoje em dia ele está na novela, na Amor de Mãe, ele é um artista, é um menino, né, que mora na Fazenda Botafogo, veio de uma situação, assim, de uma classe bem baixa, e que hoje em dia conseguiu vencer. Então, assim, é um dos exemplos de vitória que tivemos com a questão da inclusão, ele teve acesso a outros caminhos, e isso foi muito gratificante, muito legal. Entendi, mas socialmente, assim, como é que foi essa questão? É, foi um processo, é um desafio, porque é aquela conquista, até como a colega colocou, sempre é um desafio, eles não acreditam neles mesmos, então, a cada dia você vai conseguindo um pouquinho, tanto que ele estudou, acho que do quarto ano ao nono ano do ensino fundamental, e dançando esse tempo, tudo há quantos anos, para poder acreditar nele mesmo, ele é um rapper, ele canta rap, ele compõe, e ele não acreditava nele, e hoje em dia ele está um talento. Entendi, é muito legal esse processo, não é? Rush, tenho uma pergunta para você aqui, a Priscila Corrêa fala o seguinte, boa noite, pergunta para o Rush, como manter um ecomuseu vivo dentro do contexto social de degradação do meio ambiente que está presente em nossa sociedade? Massa, Priscila Corrêa, eu estou aqui com a camisa por cima do computador porque está chovendo, aí tem umas goteirazinhas aqui, com medo da nada de perder o computador, e eu sempre digo que quem tem goteira tem um telhado, então agradeço a Deus aí pelas goteiras que você tem na sua casa, está entendendo? É verdade. Parou de chover, então eu posso tirar aqui a minha coberta. Como manter um ecomuseu vivo dentro do contexto social da degradação do meio ambiente que está presente em nossa sociedade? Gente, isso aí é desde o início da vida que as pessoas degradam o meio ambiente. Então, se você for pensar de como é que eu vou lutar contra isso, você já começa a ir bem mal. Você tem que ultrapassar essas barreiras das consequências, porque você sabe que o ser humano ele vê o meio ambiente como o espaço de uso dele, então ele não quer saber o que é preservar, o que é cuidar. E é um desafio muito grande nosso aqui, exatamente, fazer essa junção da questão do que as pessoas entendam que é ser um museu comunitário, um museu social, um museu de região, e ao mesmo tempo as pessoas entendam que o museu está ali numa função diferenciada, de não só apresentar a questão da memória, da história, da cultura, mas sim da preservação da memória, da história, da cultura. Então, é um desafio muito grande, mas isso você consegue com aquilo que a gente já falou, aquilo, perseverança, resistência, persistência, e uma coisa que eu tenho aprendido aqui muito com o Mangue, Manguesal, é a resiliência, é a questão de a gente resistir. As pessoas chegam assim e dizem, olha, mas como é que você consegue? Eu queria ter a metade da sua coragem, eu digo, é só ser um pouco louco, que tudo isso nós temos um pouco. Quando você não assume que você não é louco, que eu sou um cara normal, então você já não pode se envolver com museologia social. Eu olho que eu vou ser detonado por muita gente, por causa do que eu estou falando aqui, chamando os amigos, todo mundo de maluco. mas é mesmo, é mesmo. Como é que o cara inventa de fechar um comércio, de fechar um restaurante para começar algo que nem existia na época? Estou falando em 1999, 2001. Se a museologia social tem hoje 60 anos, quantos anos tem aí? Me ajude. A gente está na metade desse tempo aí, 20 e poucos anos, 20 anos. Tem gente aí, o Museu da Maré é mais antigo, quando eu comecei eles já estavam lá, e eu, cara, vidrado, quando eu conheci essa galera toda. Então é isso, é resistência. O que a gente está falando aqui é de resistência cultural mesmo, de memória, porque se você for no seu quarto abrir aquela caixinha de sapatos, você vai ver lá a sua memória todinha. você tem museu dentro de casa. Agora, pegue aquela caixinha, leve para fora, chame seus amigos e diz, olha, quando eu era pequenininha, olha eu aqui brincando na areia. Isso é museologia social. Isso é museologia comunitária. Quando se traz isso para o meio ambiente, a briga é maior. Mas sempre tem alguém ali dentro de uma repartição, sempre tem alguém dentro de uma universidade, sempre tem alguém dentro de casa querendo te ajudar. Eu não sei se eu respondi, mas eu enrolei, mas acho que eu fiz certo aqui. Não, foi ótimo. Alguém quer cumprimentar alguma coisa? Cláudia, Bianquinha, Dani, com relação a isso? Eu vejo que esse trabalho é um trabalho que ele parte do pertencimento da pessoa. quer dizer que a pessoa pertence àquele espaço. E, assim, mesmo que ela não more ali, então, mesmo que pessoas que pertençam ao Museu da Maré elas se sentem pertencentes, às vezes elas não moram na Maré, mas elas se sentem pertencentes porque elas estão ali vendo o trabalho delas, a memória delas, o patrimônio que elas construíram sendo valorizado. Então, assim, é algo que até então poderia ser pensado, ah, isso é coisa de pobre, isso é coisa de favelado, isso é coisa de gente que não tem cultura. Não, esses museus, acho que essa é a loucura, né, de subverter esse pensamento aí que é um pensamento que massifica e que é o que está como pensamento correto, né, que está posto como pensamento correto. Então, assim, poxa, ter cultura é você estudar muito, é você viajar, é você ter dinheiro, e aí quando a gente mostra que cultura não é isso, a gente está subvertendo esse pessoal, ele está mostrando ali, olha, o seu João, a Dona Maria, que estão ali no dia a dia, olha só, aquilo ali é cultura, olha como ele faz a rede, olha o jeito de jogar a rede, olha aquilo ali, aquelas histórias, quando as pessoas veem que a história delas tem valor e não só um valor local, isso que é interessante, porque você não trabalha só para criar um museu para falar das pessoas do lugar para elas mesmas, elas estão falando delas, mas elas estão utilizando o museu como um meio de comunicação para pessoas de outros lugares, né, então você vê a comunicação acontecendo isso, é muito importante no museu comunitário, no Ecomuseu, é como a gente comunica diferentes patrimônios, diferentes histórias, diferentes vidas, né, pessoas de vários lugares ali se encontrando, isso é incrível, isso gera, claro, um envolvimento dessas pessoas, isso traz as pessoas para aquele projeto, para elas valorizam aquilo, porque elas se veem valorizadas, então acho que é trabalhar mesmo essa questão do pertencimento, que tudo que a pessoa produz, a história de vida delas tem um valor, e tem um valor para ela, tem um valor para a família dela, para a comunidade e para o mundo, porque é patrimônio, é o que a gente está construindo aqui, então achar que, por exemplo, só o que está lá no museu que o Roche teve que botar a pantufa para andar lá no Museu Imperial, só aquilo é patrimônio, é empobrecer terrivelmente a cultura brasileira e a população, tudo que foi produzido, gente, não é só aquilo, aquilo é importante, mas o que mais? E eu acho que é isso, colocar esses vários patrimônios para conversar essas pessoas de diferentes lugares, isso que eu acho que é o interessante dos museus comunitários, sabe? Só rapidinho, para fechar essa fala, como é que a gente envolve, envolvendo principalmente os jovens, as crianças, aqueles que realmente percebem, eu vou mostrar aqui só um pouquinho do meu neto, eu tenho dez netos, galera, eu vou mostrar o Harley, ele não podia ter outro nome, tinha que ter o nome de uma moto, e ele aqui está fazendo um vídeo com, aí, só para vocês terem um gostinho, o Harley, desde os seis anos que ele apresenta o museu, e ele desenvolveu uma palestra chamada A Pele do Planeta, no fundo, nós que ensinamos, ele de tanto ver eu, a avó dele, falando, professores, colaboradores, ele chegou e disse, vou, do mesmo jeito que a gente tem que tomar banho, a chuva também lava a terra, e se a gente não cuidar dela, ela vai morrer, então, assim, ele hoje já tem doze anos, já dá palestra, assim, para quem quiser que ele dê palestra, a gente deixa ele bem à vontade, então, gente, a museologia social tem isso, não é que a gente não seja formado, que a gente não possa fazer uma apresentação, não é porque a gente não conhece os termos de direito que a gente não possa fazer, formar uma coleção, tenha paciência, tudo vai dar certo, é possível você fazer, o Museu do Bang, ele tem 18 anos, é um garoto ainda, eu que já estou ficando velho, mas o Ralei já vai estar à frente desse legado, eu espero, já tem aí o Guilherme Rust, que já é o mais novo, que já ajuda a gente a vender água mineral aqui, que é para sustentar o museu, eu pergunto, Ralei, quanto é água? ele faz um o Ralei do Guilherme, então assim, museu comunitário, museu social, ele é mágico, ele transcende esse formato dos livros, é tudo isso aí e um pouco mais, mas vamos continuar. Gente, eu estou fascinada quando eu ouço vocês falando, desculpa, vai, continua, Cláudia, depois eu falo. Era só um comentário, porque o Ralei está provocando, aí surgem comentários, que é justamente isso, quando ele falou, é uma questão de pele e a pessoa vai e tem que ir, esse, claro, é um instrumento importante, os meios digitais, e colocar um museu para uma visita virtual, isso é muito bacana, imagina você ver um museu em 360 graus, é claro que tem que ter uma tecnologia para isso, e é claro que as pessoas têm que ter também possibilidade de acessar essa tecnologia, mas nada vai substituir a visita ao museu, porque, assim, é você ver as pessoas, imagina você chegar e ver o Ralei falando, mas é diferente de ver de um vídeo, não tem como não, sentir o cheiro do lugar, poder você conversar com as pessoas, porque é para além da visita, você não é só a visita, é a conversa ali no pátio, depois sai, vai ali para um bar, toma uma cervejinha, quer dizer, é essa interação que a gente não tem, claro que é um recurso e a gente não tem que abrir mão desse recurso, é conseguir dinheiro para fazer, mas tudo bem, uma visita virtual, legal, interessante, 360 graus, essas tecnologias todas, mas, assim, jamais abrir mão disso, porque isso é que é o encanto do museu, é você poder estar ali, sentir o lugar e sentir as pessoas e conversar com elas, imagina você ter oportunidade de ouvir aquilo que está ali, numa foto, por exemplo, num objeto ali, você ouvir uma pessoa falando diretamente sobre aquilo, ah, eu usava quando eu era criança, quando eu era mais jovem, era assim, então, isso é algo que precisa desse contato, esse contato humano, e aí é claro que a gente, essa é a questão aí, a loucura, a magia dos museus comunitários é justamente ter essa troca direta, coisa que às vezes não acontece nos museus grandes, que a pessoa vai e vê a exposição, é lindo, é maravilhoso, mas esse contato ali da pele, o rosto, isso não acontece. Gente, assim, eu sempre achei os museus tradicionais muito aquém, eu nunca me senti à vontade, quando eu ia na escola, geralmente a escola organizava as excursões para visitarmos os museus, e sempre tinha uma linha, a gente não podia passar dali, a gente não podia tocar nas peças, sem contar que eu nunca me reconhecia, nunca me reconheciava, a minha identidade naquelas coleções, era tudo muito além de mim. E a museologia comunitária, essas iniciativas comunitárias, uma coisa que o Rush falou, eu acho assim, incrível, elas são resilientes, todas são resilientes, infelizmente, a gente vê as iniciativas mais tradicionais, elas estão engessadas, alguns tentam, a gente vê assim, se refazendo e tudo mais, mas os modelos são modelos padronizados, engessados, o prédio, a coleção, aquela estrutura sultuosa e tudo mais, mas o fascinante dessas iniciativas é a resiliência, a capacidade de se refazer, se transformar diante das adversidades, dos problemas, e assim, o passeio do Ecomuseu do Sepetiba, o passeio, a gente chamou de passeio de reconhecimento com R e E maiúsculo, porque o objetivo, como o Rush também colocou, era reconhecer e redescobrir o que nos dava identidade enquanto moradores do bairro, mostrando o mole, que assim, as pessoas ficam fascinadas porque Dom Pedro, a família real, tem esse apelo, passou pelaquele mole e tal, princesa, Dona Leopoldina, José Bonifácio, então a gente usou o mole para mostrar o mangue, para mostrar que o mangue é lindo, que aquele visual que tem ali dentro aquelas árvores, as espécies diferentes de mangue, isso é bonito, é o berçário da Bahia para mostrar isso para as crianças e a gente viu uma transformação nos discursos e essa é a beleza da gente morar ali e a gente observou também que além dos moradores comparecerem aos passeios, pessoas de outros bairros começaram a comparecer também de outras localidades e se viam ali. Muitas pessoas contavam as suas experiências na infância em Sepetiba, quando a praia ainda não era poluída e tudo mais. A Dona Ângela, de São José dos Campos, do museu de lá, ela quando veio na Roda de Lembranças, em 2009, ela falou de uma experiência quando ela quebrou um dedo, quando ela era criança, em Sepetiba, né? E isso é que é legal, essa troca. então eu tenho muito a agradecer a oportunidade que eu tive de ingressar nesse universo, porque eu me transformei como pessoa, eu tenho mudado muito em todos esses anos, interagindo com as pessoas, conhecendo essas experiências, vendo novas realidades e também contribuindo para transformar a realidade do bairro onde eu vivi 23 anos da minha vida, né? Agora eu não moro mais lá. E eu tenho que agradecer muito a Cláudia Rose, eu conheci Cláudia Rose em 2013, né? Lá na Teia Rural, né? E, assim, eu aprendi muito, todos esses anos eu aprendi muito, quando eu conheci Rush eu fiquei fascinada com o discurso dele, todas essas coisas que ele fala, assim, eu sinto a emoção também, então o sentimento que eu tenho é de gratidão, e quando a gente fala em acessibilidade também é isso, né? A gente viabilizar os afetos, né? Essas sensações, e esse contexto infelizmente faz com que a gente fique mais carente, né? Com essa ausência de abraço, de beijo, e até da gente poder fazer essa experiência aí que a Cláudia falou de estar no museu, de sair, igual quando eu fui no Museu da Maré, sentar ali fora, tomar uma cerveja mais à frente, almoçar no restaurante que tinha ali na frente na rua e tal, conversar, isso daí faz falta nesse momento, né? A gente espera que a situação se normalize o quanto antes para a gente poder voltar a circular nessas experiências que engrandecem tanto a gente, né? Faz a gente crescer tanto como ser humano. Obrigada, vocês são maravilhosos, os museus comunitários, ecomuseus, são maravilhosos. Pessoal, a gente precisa fazer um segundo momento. Tem muita coisa ainda para a gente passar, para a gente falar. Olha, eu tenho aqui uma mensagem da Fabiana para a Bianca, que ela diz o seguinte, o nosso lema é conhecer para amar, amar para cuidar, e preservar, viu? Então, é preciso conhecer para amar, amar para cuidar e preservar. Passa a bola aí para o meu amigo. Gente, assim, muito obrigado já, desde já, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Dani, não é minha mesmo, tá, gente? Dani, assim, como que você acha que nós, como voluntários, né, nós fazemos um trabalho todo pensado na população, na sociedade, como que os ecomuseus, museus comunitários, podem acrescentar para incluir, né, para o acolhimento dessas pessoas com necessidade especial? Que dica você dá para a gente com relação a isso? Destrava o seu microfone. Desculpa. É, o mais importante é a questão da sensibilidade, tratá-los como qualquer um outro que chegar no seu museu, né, você deixar ele experimentar, ele viver essa realidade local, né, se é um aluno deficiente visual, ele vai ter que tocar, ele vai ter que experimentar, se é um aluno com uma deficiência física, que tem um acesso adequado para ele passar pelos locais, para ele experimentar todas essas experiências, entendeu? Eu acho que é nesse sentido, de você tratá-lo como igual e dar atenção, ser sensível, né, não deixar ele lá num cantinho, né, sem interagir, sem ter toda essa vivência. Entendi. É porque, assim, eu sou professor também do Estado, né, e a gente trabalhar essa inclusão nem sempre é fácil, entendeu? Ela é bem, ela é um pouco complexa, né, por mais que você tente incluir o aluno, nem sempre é fácil isso, né, aí eu fico meio assim, como é que eu vou fazer isso, por exemplo, como é que eu vou fazer um aluno, um aluno especial, ele entender o mole, entendeu, aqui da nossa trilha aqui de Sepetiba, né, como ele entender o mole, e como ele diferenciar um mangue do outro, eu não sei, acho que talvez o Hans também possa falar um pouco sobre, mas eu acho que é um pouco complexo, né, você passar isso, né, por exemplo, eu não tive essa formação, entendeu, eu sou biólogo, mas eu não tive essa formação de uma educação especial, de necessidades especiais, eu tive muito mal, Libras, muito mal, entendeu? Então, assim, eu acho que é um desafio ainda que a gente tem que lidar, entendeu? Diga. Dani? Entendi, vou falar. Assim, eu fiz uma pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, você entender um pouquinho das deficiências, ela é importante, só que, assim, um aluno, cada indivíduo, ele é único, ele é diferente um do outro, e você vai aprendendo mesmo no relacionamento com ele. Então, a gente não pode rotular, porque tem muitos alunos muito inteligentes, as deficiências são várias, então, não significa que um aluno com necessidades educacionais especiais, ele não vai entender tudo o que está sendo passado, ele é inteligente, alguns, né, cada um do seu jeito, então, tem que dar essa oportunidade dele vivenciar, dele experimentar, dele ser ouvido, entendeu? Tratar ele como um outro, no início, assusta, eu também me assustei, quando eu estive diante de uma aluna cega total para fazer dança, isso assusta, né, você pensa assim, como que eu vou ensinar? Mas por isso que eu falei a questão da sensibilidade do professor, da pessoa que está ali à frente, seja no museu, em qualquer, de ouvir aquela pessoa, de dar atenção, de acolher, e de deixar ela experimentar, e você pode ser humilde e perguntar, como eu posso te ajudar? Você quer? Você quer tocar? Você quer ver? Né, ser sensível nesse sentido, né, para poder se prontificar e tentar ajudar da melhor maneira possível. É, Dani, a Aline está falando, você falou o caso da Natália. É, Natália é essa aluna, deficiente visual, é cega total, né, e ela, assim, me ensinou muito, até a questão de vocabulário. Você está dando uma aula de dança, geralmente, o professor, ele ali, o exemplo, ele fala, cabeça, frente, trás, aí ela fazia frente, trás, né, isso é um exemplo. Até a forma com que você vai falar, você tem que ser muito minucioso. Não, é você, como se você fosse cabeça para baixo e para cima, você tem que explicar tudo. E, assim, eu fui aprendendo com ela, método de experimentação mesmo. Ela tem que segurar os pés, segurar a sua mão, você ir por trás dela e você ser aquele exemplo, você deixar ela se expressar livremente, daquele movimento que ela criou, você criar com os outros, né, e, assim, o aluno, né, um ser humano que tem uma necessidade especial, educacional, diferente, ele te ensina muito. É um aprendizado constante. Isso eu falo não só com os deficientes intelectuais, físicos, qualquer ser humano, né, a gente tem que estar aberto a interagir, a trocar e tratá-lo com igualdade. Ela falou a questão até da valorização da cultura, na dança a gente pode fazer um paralelo com as danças populares, as danças folclóricas, como isso tem um sentido para aquelas pessoas que estão ali, né. Eu dancei danças folclóricas desde a minha infância, porque o meu tio, ele é professor de folclore, então ele ensaiava lá em casa. Mas quando eu fui no Nordeste, eu entendi o significado de uma dança do coco, você vê tantos coqueiros, tantas pessoas, né, então, esse significado da pessoa vivenciar, você não precisa ser de lá, como ela falou, você não é daquela localidade ali, mas você vivencia aquela história do outro, aquela realidade que o outro vive, né. Isso é muito enriquecedor, isso aprende a respeitar as diferenças, né, e a gente conviver numa sociedade mais justa, pessoas que não se agridam tanto e que respeitem as diferenças. Entendeu? Entendi. Muito obrigado. Pode falar, Rai. É só para falar aqui, uma experiência que, assim, eu quando recebo aqui alguma pessoa especial, eu não trato ela como especial, eu trato os outros como especial e deixo ela bem à vontade, e ela curte isso para caramba. E como foi que eu aprendi isso? Quando eu tive uma atividade aqui esportiva, de canoagem, e entre eles tinham em torno de uns três especiais, era faltando membros e tudo mais, e eu tratei eles da mesma forma que estava tratando uma pessoa normal, e ele adorou isso, e no final ele apresentou isso como um diferencial muito grande. Então, assim, a gente tem que respeitá-los e deixar eles também nos respeitarem, porque ele não está ali, ele está deficiente, mas ele não é uma pessoa totalmente ineficiente. E aí, para você que é biólogo, eu utilizei essa estratégia contrária. Eu estava para receber aqui um curso de biologia, os meninos já se formando. E aí, o que é que eu vou mostrar para biólogo, meu compadre? Você que passa na universidade ali, sua vida quase toda, estuda sobre tudo, e é uma pessoa leiga na biologia, vamos dizer assim, empírica, né? O que foi que eu fiz? É pedir para que um amarrasse a mão do outro, os dois ficassem com punho a punho, e um vedava os olhos do outro. Então, quem estava levando, tinha que explicar para o outro aquilo que eu estava explicando, o problema deles, a forma que eles explicaram. Por quê? Porque eu estava explicando de uma forma, de uma linguagem simples, que eu falo para a criança, falo para o adulto, falo para o professor, falo para a comunidade. como é que você vai falar de um mangue vermelho para um biólogo que sabe que o nome daquilo ali é Rizofra Mangli. Então, foi muito interessante que eles se enrolavam todos, tentando passar a minha explicação simples, da forma mais simples possível, para a forma mais acadêmica possível para o colega. Então, isso tudo é o grande aprendizado, no sentido de que a gente que está ali à frente, levando as pessoas, guiando as pessoas, monitorando as pessoas, a gente aprende muito e a forma de passar também é muito especial. Parabéns, professora, é uma experiência incrível ouvir de como a senhora apresenta, de como você mostra como a gente tem a aprender. E parabéns também a todos os colegas aqui envolvidos nesse mundo que é da museologia social. Vamos fazer mais, vamos fazer mais mais. Vamos. Eu já estou me convidando aqui, marcando uma caravana para ir conhecer o Ceará. Quando conheço, vamos marcar uma caravana, vamos levar o pessoal do Museu da Maré junto, entendeu? Quem não conhece, todo mundo vai lá levar a Dani, os alunos dela também, especial, vai todo mundo junto com a gente, já está marcando algum espacinho aí que a gente vai dormir no Mangue também, porque a gente é desses, a gente é corajoso. Espaço é que não falta, viu? Só vamos ter que treinar aí e passar uns dias dormindo de rede. Dá, adoro. Hans, eu vou falar como biólogo, a gente que é biologia, a gente não tem essa vivência, é muito importante a gente ter essa vivência no ecossistema. A gente aprende lá teoria, mas nem sempre a gente como professor de biologia, quando a gente passa para o aluno, a gente tem essa vivência lá no ecossistema. Então, ter espaços, como o Ecomuseu de Cipetiba, como o Ecomuseu do Mangue, esses museus comunitários, esse étnico conhecimento para a gente é muito importante, porque a gente não tem essa vivência. Eu passei a ter, há pouco tempo, essa vivência mais comunitária com o Ecomuseu de Cipetiba, e é extremamente gratificante, porque eu posso passar para o aluno uma outra vivência que a academia não ensinou. então, assim, eu fico muito feliz de ter essas possibilidades, que isso me engrandece como professor, como facilitador lá do conhecimento para ele. Então, assim, eu fico muito feliz de estar nesse momento aqui, inclusive. Eu vou te dizendo muito importante para mim. Tem aqui, tem algumas mensagens aqui, para a Zeu, parabéns à comunidade Cipetiba, parabéns à Bianca pela iniciativa, parabéns para o participante da live, suas experiências, relatos importantíssimos para a museologia comunitária brasileira. Enfim, gente, já vamos, já para encerrar, né, antes de encerrar e dar a última palavra para vocês, eu quero agradecer em nome de todos do Ecomuseu, de todos os voluntários, da Bianquinha, da Aline, do Gabriel, de todos aqueles que não estão presentes, toda a comunidade de Cipetiba tem muito, que tem certeza que ficou muito feliz com a participação de vocês, que é uma outra visão de outros lugares, a Maré, de certa forma, que é tão perto da gente, mas, por exemplo, eu não conheço o Museu da Maré, já vou marcar na agenda também, depois da pandemia, visitar o Museu da Maré, né, conhecer mais a Cláudia Ruiz, o trabalho dela, assim, que é fenomenal, dentro da minha religiosidade, tempo é posto, a gente pensa isso, então, a ancestralidade, mesmo que seja pouca, já é alguma coisa, já é uma experiência que conta para os próximos que virão, então, conhecer o trabalho da Cláudia Ruiz mais de perto, conhecer o trabalho da Daniele, conhecer o seu trabalho, eu acho que vai ser muito importante para o crescimento, né, do Ecomuseu, os próximos voluntários que estão chegando, eu cheguei agora, por exemplo, né, tem o Gabriel também que chegou agora, então, para a gente estar começando agora, conhecer vocês é muito importante, né, então, vou passar a palavra para a Bianquinha, porque ela já vai comentar, vai continuar a minha palavra, e vocês depois terminam também de se despedir, beleza? Bianquinha. Bom, Bianquinha é ótimo, né, eu quero agradecer imensamente a Cláudia, a Rose, ao Rust, a Daniele, que aceitaram de pronto o convite, né, a gente, nós não somos uma TV, a gente não tem essa visibilidade, mas a gente tem aí uma visibilidadezinha, e o importante é que a gente está levando a sepetiva esses conhecimentos, é isso que importa para a gente, né, é isso que a gente quer. Uma vez a gente ouviu de uma senhora cadeirante que o Ecomuseu era os olhos dela por sepetiva, porque ela tinha, não gostava mais de sair de casa, por conta das condições das ruas, né, com muitos buracos, dificuldade para ela se locomover e tudo mais, e através da página do Ecomuseu ela via a sepetiva, como estava, as fotos que a gente postava, os passeios, as imagens dos passeios. E isso é o que importa para a gente. E falar em acessibilidade para a gente significa muito, porque muitas vezes a gente esteve com amigos que não puderam seguir o passeio com a gente por conta das limitações motoras, as dificuldades motoras, e o passeio de reconhecimento é pelo mangue, é por um mole, uma construção de mole, de pedras, então tem essa dificuldade, até para idosos, né, crianças menores, é mais complicado. e a gente gostaria, até convido a Daniela, se a Daniela topar, né, quando isso tudo acabar e a gente puder voltar à normalidade, a Daniela ajudar a gente a criar um plano, um projeto para proporcionar a experiência de conhecer o território a essas pessoas em Sepetiba. Isso seria maravilhoso, né, ia somar muito com o nosso trabalho, e também eu já pedi a Fabiana, uma vez para a Fabiana até dar uma orientação para a gente, né, do Eco Monan, para a gente também aprender como é que se lida com isso. O Museu da Maré, gente, quando eu fui naquela palafita, eu fiquei assim fascinada porque eu tinha um fogão daqueles em casa na década de 80, eu me lembro daquele fogão que parecia que a voá que tinha uma asa do ar, né, um monte daqueles objetos naquela palafita, eu tive, né, e aquela exposição com um pouquinho de terra de cada lugar, aquilo ali é de uma sensibilidade assim, incrível, e tem um significado, e isso também inclui sim a sensibilidade, né, porque as pessoas vieram de tão distante para morar ali e poder contribuir com um pedacinho da sua terra natal de origem e colocar aquilo no museu onde elas podem levar as pessoas para visitar, ver quem construiu aquele lugar, isso é muito importante, isso é muito legal, e a gente também tem que pensar que a sensibilidade também envolve as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né, então, o Reco Museu da Maré faz esse trabalho assim, de forma maravilhosa, e é isso, eu estou aqui com o meu filho gritando aqui, pai, 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 mãe, 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 porque já são 9h53, ele ainda não foi dormir, e eu estou muito feliz, muito agradecida de vocês terem participado, e espero que isso acabe logo, e quem sabe quando isso acabar a gente não possa fazer um grande encontro, né, dessas iniciativas, e aí a gente vai poder se abraçar, se beijar, e contar todas essas coisas pessoalmente, né, é isso, gente, gratidão, parabéns a vocês, vocês são maravilhosos, vocês são exemplos. Claudinha? Ah, eu quero, só tenho a agradecer o convite da Bianca, a gente, quando se conheceu lá na Teia Rural, naquele encontro, né, dos pontos de memória, dos museus comunitários, lá da, da área rural, que foi lá em São Pedro da Serra, não é isso? Isso, lá em São Pedro da Serra, e aí aquilo ali foi, então, assim, a gente se identificou de imediato, né, porque todo mundo louco se conhece, né, e aí a gente já se identificou, saí, ia, à noite, depois das atividades, e era muito legal, assim, foi muito legal aquele momento, e está sendo muito legal esse momento aqui, de poder compartilhar essa experiência, essas experiências todas, e saber que a gente tem aí, né, projetos para o futuro, Luiz Antônio, de Oliveira, lá do Museu da Maré, está botando aqui também o comentário, ele deixou para fazer o comentário no final das despedidas, e aí, e aí, assim, gente, foi maravilhoso estar aqui, e acho que a gente tem que repetir isso mais vezes, trazendo sempre temas interessantes, o Rush aí, a Dani, maravilhoso, realmente, o trabalho de vocês, obrigada, boa noite, tá bom? Maravilha. Dani? Bom, só tenho a agradecer a vocês pelo convite, amei conhecer vocês, agora, vamos esperar, né, em Deus que isso tudo passe, eu possa conhecer pessoalmente, e principalmente visitar, né, os museus para conhecer esse trabalho maravilhoso, muito obrigada, e eu só peço a Deus que abençoe, e que todos nós possamos passar por essa fase da melhor maneira possível. Verdade. Gente, dá um beijo na Terezinha também, né, Terezinha está aqui presente com a gente, a Terezinha da Brank, a presidente da Brank, do Ecomuseu da Amazônia, está comentando na live, um beijo, Terezinha, saudades, saudades, a Aline também aí, a Aline também aí com a gente, maravilha, gente, um grupo maravilhoso. Gato, garota, já o próximo, já pode fazer já, um com o Ecomuseu da Amazônia também. vamos marcar já uma para falar da Amazônia, eu também quero, vai ser, a gente vai no Ceará, vai no Maré, eu vou lá no Ceará, e vou lá na Amazônia, entendeu? pode falar, eu fico sempre para o final, porque eu falo um bocado mais um pouco, né, e dado mais um pouco. Parabéns aí, um abraço da Terezinha, a Brank está fazendo um trabalho incrível, gente, expansão, né, dos museus comunitários, muito obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, estar junto dela, aliás, dela, dela, e ela, aqui perto de tu, cadê, perto de tu aqui, né, é uma experiência incrível, gente, acessibilidade é isso, é a gente, mesmo na dificuldade de chegar de um ponto ao outro, a gente ultrapassa os nossos maiores medos e chega naquele local. Quando a gente começou a trabalhar aqui com museologia social, não sabia aonde ia chegar, nem interessa ainda onde eu quero chegar, eu quero continuar percorrendo esse caminho, porque é um caminho que, por nós, muitos alunos já passaram, muitas pesquisas já foram feitas, já reflorestamos aqui, o mais importante de tudo isso é a experiência que a gente tem para repassar, porque nada disso aqui vai ficar guardado, a ideia é passar para frente, e eu acho que os objetivos dessa live foram alcançados, né, eu não sei quantos espectadores tiveram nos ouvindo, e quem chegou até o final, parabéns, porque já estamos aqui por 2 horas 52 minutos e mais de um pouquinho, porque eu ainda vou demorar mais um tiquinho, e espero que essas experiências que a gente dividiu aqui tenha sido para vocês algo que tenha somado, né, e que vocês possam ir ainda a cada endereço como esse, eu tenho muita curiosidade, tenho muita vontade de, o Museu da Maré para mim, ele é algo que é muito emblemático, quando a gente começou a falar de museu aqui através do João Paulo Vieira, do Alexandre, os meninos que mexem agora com os museus indígenas, o Museu da Maré eu pesquisava assim, como é que é isso, porque são experiências que a gente precisa ir na fonte, né, então, parabéns por ter essa fonte de saber, quando você fala, para mim, eu acho maravilhoso, porque é algo muito maior dentro de toda fala como essa, você aí, minha linda receptiva, tudo que você coloca, eu acompanho, eu estou aí vendo as fotos, eu viajo nas viagens, eu viajo nas imagens, né, porque é muito bom, gente, quando a gente posta as imagens, eu sou um cara que eu faço hoje de manhã, posto de noite, e a gente acumula muitas vezes, porque é tanta coisa que acontece durante o dia dentro de um museu, e se você for postar todo dia, você, as pessoas não vão conseguir acompanhar, então, parabéns por esse trabalho que você desenvolve aí, a professora, muito bom ter você aqui com a gente, né, porque você não é de museu, você traz para a gente muitos aprendizados, né, da área da dança, da área da, da, da ginástica, e tudo mais, e você, meu amigo biólogo, foi uma surpresa saber que você, no final de tudo isso, você se apresenta como biólogo, e aí você, quando eu tiver a oportunidade de ir aí, eu vou te mostrar uma coisa muito interessante, que é dentro da casca do mangue vermelho, é o tanino, tanino, olha que eu vou cobrar, hein, aguarde, gente, uma boa noite para vocês, espero que vocês se cuidem, né, máscara, lavar mãos, saia, aqui foi prorrogado aqui o lockdown por mais de 10 dias, e é uma, é uma experiência única que a gente está passando, nós estamos distantes, ao mesmo tempo, juntos, olha a oportunidade de estar com vocês dentro de casa, né, então, uma boa noite para todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um. É, eu quero agradecer muito, né, essa live, né, a Terezinha, ela falou aí que estará à disposição de todos do grupo, aguardando-os para que venham conhecer, revisitar o Ecomuseio da Amazônia. O Luiz Antônio, ele fala sobre, sobre esse tema, sempre lembro de Babel Portela, responsável pela galeria do lago do Museu da República, tem um grande acúmulo da discussão nessa área, tem muito a nos ajudar, não conheço, mas os amigos devem conhecer, com certeza, eles podem acrescentar alguma coisa em relação a isso. Mas, gente, obrigado, tá, por esse tempo, para todos que participaram, que curtiram, a gente está aqui com 16 pessoas online agora, nós estamos com 44, né, pessoas que curtiram, né, fora as outras que compartilharam, então, isso é muito importante, né, vamos bater a meta de 60 aí, né, que essa é a meta, tá bom? vai ficar gravada aqui no Facebook, então, pessoal, pode ter acesso, ainda vai poder ver bastante essa live, foi bem emblemática, tá bom? Muito obrigado a todos, e semana que vem tem mais, galera, semana que vem tem mais live do Ecomuseu, semana que vem, toda quarta-feira, às 8 horas, nós estamos fazendo uma live, então, conto com a vida de vocês, né, e muito obrigado. Tchau, tchau. Na próxima live, vamos ter sorteio de cada camisa, de cada museu, viu? Isso, tem que mandar uma para o mediador também, tá bom? A união não faz o açúcar, faz a força, tchau. Tchau, gente, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada a vocês. Gratidão. Obrigada.